As discussões sobre o MT-PREV estão ocorrendo a todo vapor, principalmente agora na reta final da elaboração do projeto, que pode ser votado ainda este mês. Faz oito meses que o projeto do MT-PREV está em estudo entre todos os poderes. O relator do projeto, o deputado Alexandre César, do PT, explica que as indicações dos órgãos envolvidos, a exemplo do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, são importantes para garantir o consenso na elaboração da redação. Vários consensos já foram construídos a partir do substitutivo que foi apresentado em novembro pelo Executivo, avançando e melhorando o projeto apresentado, que serão depois sistematizados pela comissão e, quiçá, até um novo substitutivo será apresentado para apreciação do plenário, tudo com a participação também dos servidores públicos que nós começamos a debater com eles a partir de amanhã. Então, é um grande esforço de estabelecer um debate profundo, aberto, pleno contraditório, para que todos possam opinar e o resultado final possa ser fruto de um consenso. Esta proposta também foi discutida com os representantes dos servidores públicos. O deputado Emanuel Pinheiro, do PR, que participou do debate, explica que o receio deles é com a dívida ativa da Previdência e quanto às garantias oferecidas pelo Estado. Algumas delas, o ativo do Estado, por exemplo, os bens que o Estado quer dar em garantia, esses bens estão desalienados, é necessário um amplo levantamento em toda a vida cartorária, em todos os cartórios de toda a vida, desses imóveis, para saber se eles estão livres, desimpedidos e desalienados, para servir de base, de endosso, para servir de garantia real para o FUNPREV. A proposta, que é uma determinação do governo federal, prevê uma unidade gestora única para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, além de órgãos autônomos. O conselheiro substituto, Ronaldo Ribeiro, que lidera a comissão responsável pelo tema no Tribunal de Contas do Estado, explica que o rombo na conta da Previdência precisa ser controlado com urgência. Mas o Estado tem um déficit financeiro de R$ 400 milhões por ano, ou seja, aquilo que ele arrecada em recursos da Previdência, enquanto ele paga dos seus aposentados e pensionistas, R$ 400 milhões por ano. Isso nós precisamos resolver. Outro, nós temos um déficit de R$ 13 bilhões, ou seja, nós considerarmos todos que já estão aposentados e os que virão aposentar, o Estado tem uma dívida com esses de R$ 13 bilhões. Também precisamos resolver. O mais importante é que se estabeleça um conjunto de fundos que permitam a sustentabilidade financeira e o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário mato-grossense. Hoje há um déficit, um déficit bastante significativo, estimado em cerca de R$ 13 bilhões e R$ 800 milhões. E é preciso enfrentar esse problema, sob pena de, num futuro não muito distante, no médio prazo, em cerca de 10 anos, nós entrarmos num colapso definitivo, não só no Poder Executivo, mas também nos outros poderes e instituições autônomas, que impeçam, inclusive, o pagamento dos aposentados e dos pensionistas e dificultem muito que os direitos daqueles que hoje estão trabalhando possam ser assegurados no futuro, nas suas aposentadorias ou eventuais pensões. De acordo com o relator do projeto, este é o melhor caminho para resolver os problemas nas contas da Previdência. E esse projeto vem exatamente para isso, para apresentar uma solução para este problema. Nossa preocupação é de que ele possa ser efetivo, não seja só mais um paliativo, que ele possa ter uma atuação de longo prazo e que ele possa assegurar que esse equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário de Mato Grosso possa ser pleno. Nós temos uma previsão constitucional há 10 anos já. Emenda Constitucional 41 determinava a instituição de unidade gestora única. Vários outros estados já adotaram o modelo de unidade gestora única com a participação de todos os poderes e órgãos. Então, nós estamos no caminho a ser solucionado. Nós estamos participando, o Ministério da Previdência tem contribuído conosco com ideias, sugestões, tem participado diretamente. Nós temos trabalhado em conjunto. Até 15 de março, o MT-PREV deve ser votado. Este é o prazo limite autorizado pelo Ministério da Previdência. E caso o projeto não seja implantado, o Estado ficará negativado com o certificado de regularidade previdenciária. E corre o risco de perder recursos do governo federal. Se o Ministério da Previdência não emitir o certificado de regularidade previdenciária, o Estado se torna inadimplente. E isso pode impedir a celebração de novos convênios, os repasses de recursos. E que nesse momento em que o Estado se prepara para receber a Copa do Mundo, e que há um conjunto bastante grande de investimentos ocorrendo pelo governo federal em Mato Grosso, isso pode causar prejuízos muito severos para a conclusão desses projetos e dessas obras.